O Brasil está cada vez mais se tornando um grande país, que nos orgulha sobremaneira. As políticas adotadas pelo ex-presidente Lula, agora pela presidenta Dilma, fazem com que este país cresça, se desenvolva, tenha muitas oportunidades para cada um dos brasileiros e das brasileiras. Agora, a gente pode fazer muito mais se juntos, governo federal e cada um dos municípios, aonde você está concorrendo, aonde eu tenho certeza que você vai se empenhar muito para conquistar a prefeitura, se a gente puder juntar as políticas. Aproveitando todos os programas, todos os projetos, remando todos na mesma direção. Porque é lá, no município, aonde estão efetivamente as pessoas, aonde elas podem ser mobilizadas, as forças políticas, as forças econômicas, as forças sociais, para que a gente possa juntos somar esforços para aproveitar este excelente momento que o Brasil está vivendo. Por isso, nesta eleição de 2012, o momento é muito especial. O Brasil vai bem, o povo brasileiro está otimista e, portanto, cada um de nós, nestas eleições, temos que ser o mensageiro deste otimismo, temos que ser o mensageiro destas oportunidades que estão se abrindo em todos os cantos do Brasil. Por isso, é juntar esforços, é somar. E quando a gente está todos olhando na mesma direção, imbuídos do mesmo sentimento, da mesma garra, da mesma disposição de superar todos os obstáculos, a gente tem condição de fazer muito mais. É sempre importante a gente lembrar que, se comparado com um país, o município é muito pequeno. Mas, como já dizia a música, é no meu, é na sua cidade que se começa a ser feliz. Então, é esta oportunidade de dar concretude à felicidade em cada um dos cantinhos do nosso país que você, candidato a prefeito, a prefeita, a vereadora, a vereadora, vão ter condições de, nestas eleições, fazer. Divulgando aquilo que nós já tivemos capacidade de fazer de bom neste Brasilzão do nosso sonho e do nosso amor e também fazendo em cada um dos municípios. É bom sempre lembrar que onde o PT governa, o PT dá certo. Dá certo no Brasil, com certeza vai dar certo na sua cidade. Sou Ideli Salvat, paulistana de nascimento, catarinense de coração e de militância. Fui deputada estadual, senadora da República e, atualmente, com muita honra, sou ministra do governo da presidenta Dilma, coordenando exatamente a Secretaria de Relações Institucionais. Fui deputada estadual, senadora da República e, atualmente, com muita honra,